Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi hoje um gatinho que estava muito assustado por conta da medicação tópica e também aproveitei e comecei a deliberar sobre uma coisa que é muito frequente no cotidiano dos gateiros. A gente já fala sobre isso há algum tempo, mas ainda muita gente costuma corrigir o comportamento dos gatos com isso. O spray de água, jato de água, ele assusta o gato, então as pessoas acham que essa punição pode resolver alguma coisa. A gente sabe hoje em dia que a punição física e verbal, ela assusta mais do que educa. Na verdade, é contraindicado porque não pode ser originário da gente uma situação ansiogênica. Então, você vai punir o gato, mesmo que com uma boa intenção, ele vai acabar se assustando e ele vai evitar a sua presença, só que ele gosta muito de você, então isso vai aumentar a chance do gato ficar em uma sensação conflituosa, porque ele quer se aproximar de você, mas vai lembrar disso. Então, a sugestão é não punir os gatos com esses borrifadores. Eles são completamente contraindicados. Outra coisa também que eu fico sempre tentando explicar para os clientes é que esse barulho, assim, ele acaba sendo um barulho que lembra os gatos fazendo o sibilo, fazendo... E isso muito provavelmente tem o potencial de assustá-los desnecessariamente, porque a gente precisa educar os gatos, a gente precisa atrair os gatos para um comportamento que seja adequado e punir, acaba assustando e não é produtivo, definitivamente. E a gente aproveitando para falar sobre essa questão toda de jatinhos, a gente pode lembrar, por exemplo, dos medicamentos tópicos. Muitos medicamentos tópicos são prescritos na forma de jatinhos e acabam também assustando os gatos. Então, é importante a gente ficar atento que, às vezes, até eu falo para o cliente, vai gastar um pouquinho mais do medicamento, mas vale a pena para não assustar eles. Os machos, por exemplo, que a gente costuma prescrever alguns medicamentos na forma de spray, a gente passa o medicamento assim, no algodão, e pega o algodão ou o gase e aplica no local desejado, sem espirrar, né? Sem... A gente, no Nordeste, costuma falar xiringá, se eu não me engano, e aí você coloca o medicamento, mas você vai assustar o gato e o paciente, às vezes, precisa ser medicado, né? Tópicamente, duas, três ou mais vezes ao dia. Então, durante aquele período, o gato vai acabar sendo submetido a um estresse muito grande. Tem alguns outros produtos também que a gente precisa ficar atento com relação a esse tipo de som produzido que pode aumentar a chance do gato ficar extremamente ansioso. Então, isso é uma coisa, assim, importante para a gente ficar atento. No último congresso que eu participei em Brighton, eu assisti uma palestra incrível e a palestrante, ela lembrou a gente que era... seria interessante a gente não chamar, inclusive, os gatos assim... e eu fiquei me perguntando, mas a gente chama muitos gatos assim, desde que eles são muito pequenininhos e eles acabam se sentindo muito confortáveis. Eu ainda não me decidi se, de fato, eles se sentem desconfortáveis assim, ou se aqui é uma coisa tão comum que os gatos acabam se sentindo ok, né? Eles foram acostumados a esse tipo de vocalização. Ela sugeria que a gente falasse... Hi, kitty, 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 né? Where are you, kitty, kitty? Então, não sei se isso é uma coisa cultural ou se, de repente, existe um fundamento, né? Da gente não chamar o gato fazendo... Então, isso aí, eu estou só conversando com vocês, mas ainda não deliberei exatamente sobre isso. Mas, sobre isso aqui, de fato, é alguma coisa que a gente precisa ficar atento, tá bom? Esse é um vídeo que eu fiz rapidinho. Desculpa, não é editado, não é nada, porque eu sou médico veterinário de gatos. Mas, aos poucos, eu vou preparando os vídeos que vão ficar mais elaborados, mais ajeitados pra vocês, gateiros. Tá bom? Beijo! Tomara que vocês gostem do vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Tem aqui embaixo um link pra vocês curtirem, compartilharem e seguirem. E um beijo e até o próximo vídeo. Beijo!